Caldas Novas tem mesmo uma história de desenvolvimento muito interessante. E uma instituição que tem feito parte do crescimento da cidade é a ACICAM, Associação Comercial e Industrial de Caldas Novas. Confira. A ACICAM, Associação Comercial e Industrial de Caldas Novas, ao longo de seus 30 anos, tem contribuído significativamente com o empresariado do município. Nós temos diversos produtos aqui na Associação Comercial, desde o SCPC, Cocho de Conciliação e Abitragem, Departamento de Cobrança. Então nós temos todo um mix que pode servir a classe empresarial de Caldas Novas. A ACICAM tem ainda participado ativamente no desenvolvimento de Caldas Novas. Hoje nós temos um prefeito que estende os braços para o anseio da nossa cidade, da classe empresarial e também para a infraestrutura da nossa cidade. Então a Associação Comercial vem agregar isso aqui. Com a pujança da Associação Comercial, nós temos hoje a Secretaria de Indústria e Comércio do município, que o cargo é da Associação Comercial. Para você ter uma ideia, a Associação Comercial em parceria com a Prefeitura, nós administramos em Caldas Novas o Goiás Fomento. Só no mês de junho nós emprestamos mais de R$ 1,4 milhão para os pequenos empresários da nossa cidade.